A fonte de energia que mais cresce no mundo pede passagem nos Cidades e Soluções. A maior usina solar do Brasil já está em construção, fica no Piauí, e vai gerar energia suficiente para abastecer 300 mil residências. Vai começar a sessão! Então, conheça o Cine Solar. É filme de graça, onde faltam cinemas, mas não falta sol para garantir a projeção. Tem também o Cine Pedal. Aqui, 100% da eletricidade vem dos ciclistas. Mais voluntários! Mais voluntários! Não param de chegar notícias boas quando o assunto é energia solar. Acaba de ser divulgado o mais novo estudo da empresa de pesquisa energética do governo sobre o potencial dessa fonte no Brasil. E o resultado surpreendeu os próprios especialistas. Se fosse para aproveitar todo o potencial de energia solar do Brasil, isso daria 200 vezes mais que toda a capacidade instalada da atual matriz elétrica brasileira, somando todas as fontes existentes, que é de 143 gigawatts. Só os telhados solares, de casas e edifícios, poderiam gerar energia equivalente a 12 Itaipus. É muita coisa! Ainda estamos distantes disso. Hoje, a energia solar responde por apenas 0,02% da matriz elétrica do país. Graças a usinas como Nova Olinda, que já está em construção no interior do Piauí, será a maior usina solar do país. Essa é a primeira animação obtida com exclusividade pelas cidades e soluções das obras no local. A mega usina terá capacidade para gerar 293 megawatts, o suficiente para abastecer 300 mil residências. Para isso, será necessário cobrir de placas solares uma área equivalente a 690 campos de futebol. Esse é apenas um dos investimentos previstos para os próximos anos. São 99 projetos de energia solar fotovoltaica, que representam mais ou menos 3.300 megawatts em potência, que vai ser instalada nos anos de 2017 e 2018. Isso serão, André, 12,5 bilhões de reais de investimentos investidos pelo setor na economia brasileira. E com isso, a gente vai poder também atrair fabricantes que já estão se estabelecendo no país. Esse ano, alguns deles anunciaram fábricas para fabricar equipamentos como módulos fotovoltaicos, inversores, estruturas, raciadores solares e também materiais elétricos. Mas é no miúdo que a indústria solar vem crescendo mais rápido. Não menospreze a força desses telhados que geram energia. A energia solar fotovoltaica não percebeu a crise como o restante do país. No ano passado, para a gente ter uma ideia, enquanto a economia brasileira recuou mais de 3%, André, no setor solar fotovoltaico, o crescimento dos sistemas de micro e mini geração, aqueles pequenos sistemas em telhados e fachadas de edifícios, teve um crescimento de mais de 300% no país. Quanto custa hoje para você colocar, por exemplo, 2 metros quadrados de placa fotovoltaica numa cidade como o Rio de Janeiro? Não é possível começar o investimento num sistema fotovoltaico para reduzir a conta de uma família de 4 pessoas em 80%, 90%, redução dessa conta, com investimentos da faixa de 10, 15, 20 mil reais. Então, com esses valores... Kit completo. Kit completo. Agora, por exemplo, na região do Nordeste, para as empresas que querem investir nessa tecnologia, existe uma linha de financiamento nova que foi lançada no finalzinho de maio, chamada FNE Sol. Com essa linha FNE Sol, as pessoas jurídicas podem ter até 12 anos de prazo para pagar, com um ano de carência, e financiamentos com juros de 6,5% a 11% ao ano, ou seja, mais barato do que a inflação, né? Você está pagando juros praticamente negativos. Quem não acessa, por alguma razão, essa linha de crédito, consegue amortizar, ter o payback desse investimento em quanto tempo, nesse modelo que você citou como exemplo? Dependendo de onde esse cliente está no Brasil, quanto sol ele tem disponível na residência dele, por exemplo, e também dependendo de quanto custa a energia elétrica. Quanto mais cara, menos tempo é necessário para recuperar o investimento. Então, 6 a 12 anos. Mas como a tecnologia, a cada ano que passa, tem ficado mais ou menos 5% mais barata, esse potencial de redução de custo continua fazendo com que, no futuro, essa tecnologia se torne ainda mais econômica, sem correr risco de aumentos tarifários e surpresas na conta no final do mês. Quem mora em Palmas, no Tocantins, está mais perto do sol que a maioria dos brasileiros. Graças ao projeto Palmas Solar, que reduz os impostos de quem transformar o próprio telhado em uma pequena usina de energia. Engenheiro ambiental, Rafael Duarte ajudou a implantar as novas regras na cidade. O menor telhado, vamos supor, 1 metro quadrado. 1 metro e 60 quadrado, que é um painel de 260 watts. Isso me daria que desconto no IPTU? Poderia te dar até 20% de desconto no IPTU. E aí, de acordo com quanto, é em relação ao seu consumo. De acordo com o seu consumo. Eu consumo 500 kW por mês e eu vou gerar 500 kW, a minha redução é de 80% de IPTU por 5 anos. Não é, portanto, pelo tamanho do telhado solar ou da placa? Não é. É pelo consumo que você deixa de demandar do que a rede fornece. É em relação ao que você gasta. Você não pode nivelar a mesma regra para todos. Se você consome menos, você deve atingir o benefício gerando menos. E aí você pega o histórico daquela pessoa de consumo e em cima disso você, olha, eu consumo mil, então você precisa atingir aquilo. É um percentual em cima dessa proporção do que você consumiu e o que você gerou. O IPTU é a principal receita municipal. Isso. Vocês estão abrindo até 80% da arrecadação para quem coloca em telhado solar. Por que a prefeitura decidiu fazer isso? Não se teme uma perda de arrecadação importante? Não, porque isso é comprovado abertamente que não existe nenhum ramo em relação à energia que gera mais emprego e renda do que a energia solar. Isso com certeza vai trazer novas empresas, vai aquecer o mercado e vai gerar muito mais emprego e outros tipos de fontes de receita. Sem a menor dúvida, a gente não tem. E a respeito do que você falou, nós fizemos os cálculos a respeito de arrecadação e a cada instalação o benefício até para a saúde financeira do município é muito maior. Sem falar que a gente está falando de contribuir para que não precise de novas hidrelétricas, de novas grandes construções e gerando energia no mesmo lugar que se consome. É o futuro, é a saúde do planeta e isso é sustentabilidade. O Cidades e Soluções acompanhou os debates da Brasil Solar Power. Que reuniu no Rio de Janeiro representantes de quase 500 empresas do setor. Foi lá que encontramos um velho conhecido. Olha ele aí dando aula sobre a instalação de kits solares. Está reconhecendo a figura? Você já viu ele aqui no programa. Hans Hausmeier montou o escritório da empresa que instala esses kits na própria residência em Santa Tereza, no centro do Rio. O dono da casa pagou 14 mil reais para gerar a própria energia. E calcula que levará 10 anos para recuperar o investimento. A grande vantagem é que eu gero energia aqui no centro do Rio. Vem muita energia lá do Amazonas, sobre milhares e milhares de quilômetros. Eu tenho aqui energia disponível onde eu consumo e onde tem mais pessoas podendo consumir o excedente da minha energia. Um negócio que não para de crescer, especialmente em tempos de crise no setor de combustíveis. O Rio está quase na ponta dos estados de energia solar do Brasil. Em que sentido? Em que sentido? Em quantidade de sistemas instalados, quantidade de pessoas que se capacitam. Nos nossos cursos, a gente vê todo mês, quase metade do curso, são engenheiros de petróleo e gás que estão virando para uma área sustentável. Isso é maravilhoso. Agora, em retorno de investimento, é 6, 7, 8 anos. Já é um prazo muito razoável para um sistema que vive 25 anos. Você tem uma casa que é o mostruário do seu trabalho. Exatamente. Seu telhado vai bem? Vou dobrar, dobrar a minha instalação. Eu montei uma piscina, que você vai gostar, que vai usar água de chuva. E a piscina consome energia. Então, energia, claro, que deve vir do meu telhado. Hans é alemão. Deu para reparar, né? Ele está feliz da vida com uma notícia que veio da terra natal. Lá, os telhados solares arderam como nunca, num domingo histórico. Às 11 da manhã do dia 8 de maio, o país registrou um recorde. Quase metade de toda a energia consumida na Alemanha naquele momento veio do sol. Vento, biomassa e hidrelétricas também fizeram bonito. Resultado, 95% de toda a energia consumida pelos alemães naquele momento do dia vieram de fontes limpas e renováveis. Um feito e tanto. Se é assim na Alemanha, imagina no Brasil, que tem muito mais sol. Os técnicos do setor dizem que o pior lugar do Brasil para produzir energia solar é 20 vezes mais eficiente que o melhor lugar da Alemanha. Nessa, o placar é 7 a 1 para a gente, hein? Mas é bom os alemães ficarem ligados. Eles foram ultrapassados este ano pela China, a nova líder mundial em energia solar. Os chineses instalaram apenas em 2005 o equivalente a uma hidrelétrica de Itaipu em placas fotovoltaicas. Nessa disputa, quem ganha é o planeta. Alguma dúvida de que o Sol é a energia do século XXI? Luz do Sol, câmera, ação. A famosa expressão do cinema aqui ganha um toque de sustentabilidade. É que o cine solar roda pelo país com um furgão equipado com placas fotovoltaicas e um conversor, que permite transformar a energia do Sol em energia elétrica. A inspiração para o projeto brasileiro veio da Holanda. Se o Brasil tem maior incidência solar do que o país europeu, por que não aplicar essa ideia aqui? Tudo o que a equipe precisa para as sessões de cinema e para as oficinas de arte, cabe nessa van. A gente convidou um artista plástico, o grafiteiro de São Paulo, para grafitar o carro. Então a ideia é chamar a atenção para as pessoas através da arte, para falar o que é isso, o que está acontecendo. A energia gerada pelo Sol fica estocada em seis baterias, que são suficientes para fazer funcionar durante 20 horas o projetor do filme, os amplificadores, a mesa de som, o computador, o DVD e até a cabine do DJ. 70% da cabine é feita com material que iria para o lixo, enquanto a parte de trás do carro serve como uma pequena sala de aula. O infográfico explica o caminho que a luz do Sol percorre até virar energia elétrica. O Cidades e Soluções acompanhou uma ação do grupo em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Uma oficina de música orgânica ensinou crianças a transformarem resíduos em instrumentos musicais. A gente elaborou três instrumentos musicais de variados modelos, então tem até instrumento de sopro, instrumento percussivo, de percussão. E aí depois desses instrumentos montados a gente faz o que? Faz uma música com eles. Então a ideia é que eles resgatem, a partir do que a gente explicou, falou sobre o estilo solar, Eles vão montar alguma música, uma letra de música, e no final eles se apresentam. Já aprendemos o escaralho? Já aprendemos o saxofone? Sini, 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 soma! Estamos na escola, faz com a letra, cuida! Sini, soma! A gente veio aqui para brincar O que você mais gostou hoje aqui na apresentação? Ah, muita coisa! O carro, os instrumentos, várias coisas. Você sabia que toda a energia utilizada aqui hoje veio da energia do Sol? Sim. E ficou com vontade de ter esse tipo de energia na sua casa? Muita vontade. Beatriz, o que você aprendeu aqui hoje? É, a reciclar e sempre que tiver uma coisa que minha mãe vai jogar fora, eu vou pegar para fazer um monte de coisa. E você já fazia isso antes, não? Não, mas a minha mãe sempre separava as coisas, reciclava e deixa lá. E você já sabia que a energia solar podia ajudar a iluminar tudo? Não. Não? E o que você achou dessa novidade? Legal. Depois da aula de música e de reciclagem, os adultos chegaram para a segunda parte do evento. Shhh! Agora é hora de fazer silêncio e pegar a pipoca, porque a sessão vai começar. Na realidade, podemos contar sempre com os incansáveis. Reciclope, com sua poderosa visão de raiz reciclador. O cidadão sem noção. Felizmente, Reciclope está sempre de olho em quem acusa de embalagens descartáveis. Com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema, o cine solar já passou por 190 cidades e levou um pouco mais de cultura a quase 52 mil pessoas. A economia até agora foi de quase 700 kilowatts, o que equivale ao consumo de uma casa com quatro moradores por três meses. Os filmes exibidos são sempre brasileiros e apresentam temas relacionados ao meio ambiente e questões sociais e econômicas. Há muito, muito tempo, um rio cheio de curvas e de rio. As curvas que o rio desenhava pareciam as veias do nosso... Genilto, como é que foi essa sua experiência de ver um filme pela primeira vez assim no cinema? Eu achei muito importante, né? Achei uma coisa muito... Que eu nunca tinha participado, né? E os filmes, os três filmes que passaram aqui, tem como tema o meio ambiente, a natureza. Alguma coisa que você viu no filme, em alguns dos filmes, você consegue ver também no seu dia a dia? Consegue, né? Aí eu vi umas coisas, né? Poluição, lixo no rio, né? Nós tudo tem que olhar o que aconteceu, né? Quem tá, nós aqui, quem tá assistindo, né? Fazer o melhor, né? O possível, o melhor, né? Achei muito importante, né? Muita coisa acontecendo, né? Mas eu gostei, gostei. Imaginava que a tela do cinema era assim tão grande? Tão assim, né? Um medo. Qual é a importância de trazer os alunos para uma sessão de cinema que tenha temática ambiental? É, a gente pode trazer temas que são assim, às vezes abstratos. Durante a aula, eles podem visualizar, né? Por exemplo, poluição de bio, poluição do meio ambiente e como eles estão sujeitos a isso, né? A visualização do problema ambiental ajuda a gente a trazer questões para as salas de aula. Agora em 2016, a gente tá mapeando alguns locais, inclusive comunidades sem luz elétrica, para poder atender e mostrar já que a luz pode ser advinda de outra forma e não só através de hidroelétrica ou, enfim, energia que a gente tem no nosso Brasil, que hoje em dia a gente discute muito, né? Hoje com o problema energético. Então aí tá uma solução e um apontamento para um futuro mais harmônico e orgânico. O ingresso para esta sessão de cinema é diferente. Aqui, para assistir ao filme, é preciso pedalar. As poltronas são, na verdade, bicicletas e o movimento dos pedais gera energia para manter tudo funcionando. Assisti filme desse jeito, tá bacana? Tá legal. A experiência é a única. Eu tô achando sensacional, assim, a ideia, o filme. O evento todo começa sem energia. Ele é um evento só de energia limpa. Então ele acontece, começa todo apagado. A nossa tela, que é inflável, ela começa vazia. Então a gente precisa dos voluntários, né? A gente precisa das pessoas que vão gerar energia para tudo isso. A Vanessa levou o compromisso a sério e praticamente colocou o evento de pé. Há quanto tempo tá pedalando? Eu comecei às quatro e meia da tarde. Quatro e pouco. Mentira! Sério! Você tá pedalando, então, aqui há mais de duas horas? Sim. É muito bom pedalar. É muito bom. É um dia da besta. Vamos lá, rapidinho. Tá baixando o nível. Vamos lá. Ela até que suou bastante em uma noite de outono ao ar livre. Mas ainda bem que dá pra fazer um revezamento. E eu também resolvi dar um pouco da minha energia. Olha, é uma responsabilidade, viu? Se faltar energia, a exibição do filme para. E pra manter tudo funcionando, é preciso de pelo menos uns 1.500 watts. Não é moleza, não, viu? Tem que pedalar no ritmo constante. E quanto mais rápido pedalar, mais energia gerada. O resultado aparece nesse equipamento aí. É ele que controla a produção de energia. Se a luz branca tá lá em cima, tá tudo certo. Mas se começar a se aproximar do vermelho, tem que pedalar mais. Os ciclistas podem trazer suas próprias bicicletas e encaixar na estrutura que capta energia. Ou ainda, pedalar nas bikes fixas. Ninguém fica de fora, viu? Esse outro pedal aqui é pra ser usado por crianças, idosos e cadeirantes. Aqui no cinema, nenhuma energia pode ser desperdiçada. Muito legal, o Matheus tá curtindo muito a função aqui de pedalar. E o que você achou desse evento? Super inovador, bem importante essa discussão de bikes e carros. Muito legal. E ele já pequenininho, participando de uma experiência como é? Muito legal, a gente explicou pra ele. O pai dele também, mais cedo, pedalou ali. Eu expliquei pra ele porque o pai dele tava pedalando e porque o pessoal tava pedalando. Um movimento muito legal porque, em vez de nós ficar gastando energia pra passar um filme, nós tá gerando a energia pra passar o nosso filme. Os filmes escolhidos podem ou não ter a ver com o tema sustentabilidade. O mais importante aqui é promover a reflexão sobre geração de energia limpa e meio ambiente. Esse evento vem pra que a gente pense. Ele é um evento 100% sustentável, então é um evento que vem exatamente pra trazer a inovação, pra trazer um novo pensamento, um novo olhar acerca do meio ambiente e a sustentabilidade. Tava pensando numa academia, por exemplo, gerar energia numa academia através da bicicleta. Seria bem bacana. Essa iniciativa nos ajuda a refletir, quem sabe começar a economizar e usar energia com mais consciência. Neste ano, o Cine Pedal já passou por cinco cidades brasileiras, transformando locais ao ar livre em salas de cinema. As próximas paradas serão em Brasília, Goiânia, Salvador, Recife e Natal. A gente acredita que pelo menos mil pessoas passaram hoje por aqui, pelo menos 300 pessoas já pedalaram, já fizeram parte da geração dessa energia. E a gente pretende seguir esse caminho aí, cada vez mais público, cada vez mais energia limpa pra todos. mais voluntários, mais voluntários. Mais voluntários. Eu preciso mais energia solar.